O vídeo é forte. Nele, um homem de 20 anos aparece agredindo o próprio pai, que tem 58 anos. A vítima recebe do filho um chute no rosto quando tentava almoçar. Notem que a colher atinge o idoso, que ficou machucado, próximo ao olho direito. O homem que aparece na gravação é Tainan Fernandes Pereira. Ele foi preso assim que o delegado de Guapó recebeu o vídeo. Corremos lá com a equipe de agentes, fomos à casa, constatamos os maus tratos, as lesões no senhor e efetuamos a prisão em flagrante no seu filho. Segundo o delegado, Tainan não tinha passagens pela polícia. Mas essa não seria a primeira vez que ele agride o pai, que tem problemas mentais. Essas agressões ocorrem há 4, 5 anos. A família acaba que não leva conhecimento das autoridades, mas conseguimos, através dessa denúncia, chegar ao local e constatar esse crime. O idoso, que aparece apanhando do filho no vídeo, foi levado ao hospital e depois ao IML para fazer exames de corpo de delito, que comprovaram as agressões. Ainda segundo o delegado, infelizmente casos como esse, onde um filho agride o próprio pai, são muito comuns. Mas a família quase nunca procura a polícia. Tem esse laço familiar que acaba que, como foi preso hoje, a família sofre sentimento também, de acabar que vai ter que procurar um advogado, vai ter que visitar, às vezes, o filho, o irmão, no presídio. Mas o que importa é cumprir a lei. Tainan Fernandes continua preso em Guapó e vai responder pelos crimes de maus tratos e violência doméstica. Tchau. Tchau.